Obrigado, Alexandre, aqui no blog. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria só de declarar muito brevemente que eu voto no PL 29 e 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, dizer, primeiramente, que acho que essa iniciativa é muito salutar. A gente vem vendo aqui na casa uma movimentação que eu acho que é muito genuína e muito necessária de formulações de políticas públicas que dêem conta do combate à violência contra a mulher. Ontem mesmo a gente votava uma proposição de autoria da deputada Mônica que dá conta da inserção, da criação de um programa que procura inserir as mulheres na política. Isso, de alguma forma, também é dar conta da violência. Afinal, o crime do feminicídio e o crime de violência contra as mulheres no geral, ele tem a sua particularidade de ser um crime muitas vezes cometido por companheiros e ex-companheiros numa proximidade ali dentro do domicílio da vítima. Então, acredito que todas as medidas que a gente possa construir de conscientização e de precisação dos canais de denúncia é fundamental. Então, acho que essa iniciativa do deputado Rosenberg é de muita ajuda, mas já queria aqui, atenta, entendendo que essa casa cada vez mais está proativa para construir políticas públicas que combatam a violência contra a mulher. Eu venho aqui registrar novamente algo que já vinha registrando desde o início do meu mandato, que é o saturamento dos equipamentos que lidam com a violência contra a mulher. Afinal, nos últimos anos, a gente vê a quantidade de denúncia aumentando muito frente a essas políticas construídas aqui na casa e essa quantidade não está dando conta dos equipamentos já existentes. O Rio de Janeiro está aquém da norma técnica nacional de padronização e construções de delegacias de atendimento a mulheres vítimas de violência. A gente tem 12 num estado que deveriam haver no mínimo 19. E ano passado, ciente desse prejuízo aqui para as mulheres do nosso estado, eu protocolei diversas indicações legislativas de construções de ideões cruzando o que é a padronização da norma técnica. Então, pela quantidade de habitantes, o quanto que deveria haver de ideões em cada município, a partir disso a gente foi construindo indicações. E aqui, queria saudar a todos que votaram favorável e informar uma boa notícia. Porque, embora das sete indicações feitas, cinco receberam parecer pela impossibilidade orçamentária de construção de ideões, anuncio que haverá construção de duas ideões, de duas indicações que fizemos e recebeu resposta favorável. E essas serão no município de Seropédica e também uma no município de Itaguaí. Então, aí eu acho que é um ganho para o combate à violência contra a mulher e é uma produção não apenas do meu mandato, mas dessa casa. Porque, como hoje, saudando o projeto do deputado Rosenberg Reis, certamente é um projeto que vai... O que a gente precisa construir de políticas que informem para as mulheres... Para concluir, por favor, deputado. ...mecanismo de denúncia de violência contra a mulher. Para declaração, presidente. Nada como está...